Alô galera do M30, a gente tá aqui ao vivo gravando mais um vídeo pra você do M30 Segue a gente no Instagram e se inscreve no canal Jogo de hoje, os controlados contra os sem controle galera Aqui na Arena Júlio Simões, valendo uma vaga na final do Campeonato do Rancho Esses dois times estão disputando o Campeonato do Rancho galera Os controlados e sem controle A bola tá ali com o Davidson Davidson toca ali a bola e é só apenas lateral para a equipe do sem controle Del encosta ali, atenção, briga ali a bola pro Vinicius Del com a posse de bola, atenção, tocou ali, pode ser, sai o cabeção, já sai jogando aqui com o César César vira aqui o jogo, vai o Ratão, briga ali por ela, toca para o Léo Léo vira o jogo, toca ali, atenção, a bola fica sem controle Bola tocada para Léo, Léo toca para César, vai o chute e bola para fora Estamos aqui no comecinho do primeiro tempo, são as emoções no M30 galera Bola tocada ali da equipe dos controles, dos controlados Bola com o Davidson, goleiro Davidson Toca ali para o Fernando, tenta mais a bola, bate na rede e sai Jogo movimentado, jogo duro aqui, decisivo, valendo a vaga para a grande final do Campeonato do Rancho galera A bola rolando ali, vai Ratão ali no meio, cabeceia, briga por ela ali A equipe do... Opa, falta dura aí do Léo em cima Em cima ali, falta dura Vai ser cobrada a falta ali, Fernando Se preparando para a cobrança É falta para os controlados Atenção, vai botar a bola lá dentro da área Bola tocada de Fernando ali para Adel Adel vira o jogo Para Ratão, Ratão cruza ali para ajudar Mas a bola deu errada, é lateral para a equipe dos sem controle Aí cobrança de lateral o Léo Toca ali para o goleiro Cabeção Que já quer botar a bola em jogo Coloca ali em jogo a bola Chega ali o César, domina no peito Mas não alcança, é lateral para a equipe dos controlados Quem vai para a cobrança ali É o Fernando Fernando não, é o Ratão Cobra atrás para o Fernando Fernando toca no meio Briga ali Briga ali O sem controle, atenção Vai aí, Vinícius Yes Escanteio, galera Chega ali com muita vontade o André Vai ser cobrado o escanteio ali Para a equipe dos... Bola tocada ali na frente Atenção, cabeceia ali o Fernando Para a bola em Vinícius Vai Judark Chuta, a bola sai para fora É lateral Pega ali a bola, o Del para a cobrança O Del toca a bola ali Vai para dentro do gol Atenção, foi trombada ali O juizão entende que foi tudo normal E a bola é Tipo direta para a equipe do... Sem controle, galera Sem controle Sai com a bola aqui Atenção, bota a bola ali Ele não entende que foi falta O Fernando chegou forte Mas ele não entende que foi falta Vai, Del É contra-ataque dos controlados Quase que a bola entra Numa jogada e tal jeito de Del Cabeção ficou olhando E a bola passou renta e a trave M30, o canal do esporte Segue a gente no... Opa! Segue a gente no Instagram E se inscreve no canal Toca Judark ali Jogo movimentado Del Ratão Cabeceia ali tirando a bola A bola rolando ali Chega o Almir A bola tocada ali Atenção Gugu perde o lance Vai ali o Valdemir Pega a bola Atenção Pega ali Tira o Fernando Cabeceia o Léo Jogo pegado Tira o Fernando E só O Juizão viu ali Que a bola saiu É lateral Para a equipe do Sem controle Galera Zero para os sem controle Zero para os controlados A bola rolando Tocando o Gugu Rouba a bola Vem Del Atenção Del É empurrado É falta O Juizão vê a falta E já dá falta Para os controlados Toca para Del Rapidinho aqui o Fernando Vai Del Jogador Jogador muito experiente Muito bom de bola Vai o Ratão Chuta E a bola bate na trave E sai para fora Quase que os controlados Agora no chute forte De fora da área do Ratão Faz o gol M30 O canal do esporte A bola vai ser lançada Por cabeção Atenção Vai o César Fica em poder do goleiro Sai ali a bola Corre mais do que o César E fica com o goleiro Davidson Que já bota a bola em julgo A bola não para galera Cabeceia ali fortemente Tira Na zaga do Sem controle O André Galera Zoada ali O Arbitragem para Bota a bola em julgo Jogo pegada aqui na arena Zero a zero Opa Empurra o Del ali Chegou forte ali O jogador André Empurrando o Del Vai para a cobrança De Falta a equipe Dos Controlados Bola vai lá para Bola Fernando Vai cruzar lá dentro da área Vai Vai botar lá dentro da área Né E Toda a defesa Do Sem controle Lá ali se preparando Mas é bola perigosa É falta perigosa Falta Chuveirinho na área Ali é perigo A bola não foi Foi para Del Del aqui trabalha com a bola Tenta uma jogada ali Mas não consegue Vem o César Atenção Vai ajudar Que bateu A bola bate na trave E não entra Que pecado Na frente de Gugu Rapaz É a segunda bola Que bate na trave O juiz ampara o jogo ali Para corrigir alguma coisa ali Autoriza o lateral Bola para Cabeção Cabeção toca ali Bola já está em jogo Atenção Atenção Vira para Léo Léo dá errado Vem Ratão Gugu Faz errado Ratão chega lá na raça Briga Luta Sai com bola e todo E é lateral Para o sem controle M30 O canal do esporte Só aqui as grandes emoções Do campeonato do rancho De jovens A bola rolando ali Roubada ali De bola do sem controle Ratão É o jogo pegado É um jogo truncado É um jogo de muita briga Pela bola Aí o Del Baixinha É super jogador Vai Gil Dark Toca para Del Chega ali E acaba com a festa A equipe dos controlados Bola já lançada aqui A bola no meio Para o Almir Mas Vem de novo A equipe do sem controle Tenta ali sair Jogando ali na zaga Opa Chegou forte ali O Vinícius É lateral Para a equipe do sem controle César Caiu Mas É lateral Para O sem controle A bola já vai ser cobrada ali Cobrada ali Tentando ali O Valmir A bola recuada Para Davis Davis de cabeça Para Ratão Ratão briga E ali é derrubado Por Valdemir É derrubado Por Valdemir E sobe o amarelão Para Valdemir Em cima do Ratão Autorizada a cobrança Vai Davis Meter lá dentro da área Vamos viajar com a bola Olha a bola lá dentro da área Passa ali Não alcança o Vinícius Cabeção com a bola Já vai botar a bola em jogo A bola não para É os dois times Querendo ganhar Uma vaga Para a grande final São as semifinais Do campeonato do Rancho Muita emoção A bola tocada aqui Mas O César Mas sai a bola Para os Sem Os controlados Davis com a bola Jogo movimentado Aqui na arena Zero para o Sem controle Zero para os controlados A bola Davis Sai jogando ali Atenção Sai o Davis Lança lá Dentro da área Perigo Cabeção Uma rota ali A bola A bola Passa na cabeça De Gugu Bola rolando Sobrou para Gugu De novo Gugu Gugu Gildak Ratão ajeita Para Del Del para Ratão Ratão para Gildak Gildak Para Vinicius Vinicius Perde o controle De frente Para o gol E para o gol Galera Estava dormindo ali O Vinicius Estava sonolento Tirando aquele cochilo E o gol Não sai Dos controlados A bola tocada aqui Derrubado Valmi Por Fernando Valmi Tenta aí A cobrança Para os Sem controles Sem controle Aí Valmi Bota a bola Sobe Lá O Ratão Ratão É um xerife Ali atrás Um paredão Da equipe Dos Controlados A bola Passa daqui Para Valdemir Perigoso O homem artilheiro Bateu forte Mas a bola Sai em direção Para fora Já é Lançada a bola Ali para o Ratão Errou aí Valdemir tem a chance Atenção Bola rolada ali Quase que sobra Para ele A bola vai ser cruzada Dentro da área Tira ali Se atrapalhou um pouco Ali a zaga Dos controlados Bola lançada Para o Léo Tira Ratão Sobra para o Léo De novo Briga ali pela bola Vai Valmi A bola tocada ali Olha ali Tetou E Davidson pega Chegou o Fernando E botou a ordem Na zaga Vai o Del É habilidoso ali Deu falta O Juizão Encontrão de César Com Com Del 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 Tá sentindo ali E pede atendimento Médico A bola vai ser cobrada A falta Por Fernando Vai lançar lá dentro da área E a gente vai viajar Com a bola O M30 Tocou o Fernando Aquele chutão Foi para fora M30 O canal do esporte Segue a gente lá no Instagram E se inscreve no canal Galera Cultura Turismo Esporte Na nossa cidade Na nossa região A bola vai ser colocada em jogo novamente Com o Cabeção Trabalhamos com o apoio de Zeca Gás O Gás em promoção Ali na Avenida Boa Vista O seu depósito E com a Aguigara E com o armazém de construção Do nosso amigo Zeca Empresário em Cachoeirinha Visita o nosso amigo Zeca E faz suas comprinhas lá A bola ali Cobrada Rouba a bola ali Para a equipe do Opa Faltou ali em cima do Gugu Vai ser cobrada a falta Gugu Toca ali para Davidson Davidson Dá aquele chutão Para a frente Atenção Vai ajudar Que perde O gol Feito O Gildark Rapaz Quem não faz Leva Essa é a lição do futebol A regra do futebol Os controlados já perderam Dois gols Perderam gols ali Com o Vinícius E agora com o Gildark Bola rolando Atenção É falta ali Foi o Willian Eu me confundi com o Gildark Mas o jogador que perdeu o gol Foi o Willian Se fosse o Gildark O Gildark Ele é matador A bola tocada ali Vai ficar Para Del cobrar O M30 Vai viajar Com a bola Galera A bola Vai ali A opção de Del Viajou Pode ser A bola passa ali Caiu Cabeção só Olha A bola viajou Mas caiu fora Aí Cabeção Para sair Para o jogo Bola tocada ali Zero para os sem controle Zero para os controlados É o primeiro jogo Da arena Das semifinais Quem passar Vai jogar A grande final Galera Que vai ser marcada Aqui Na arena A bola tocada ali Para Davis Davis toca Para Ratão Ratão Já Fernando já se posiciona A bola vai para ele O Fernando Bola tabelada Atenção Batei Está ali Bola fortemente ali Mas Ficou Para a equipe Do Del Chega Roubando aqui Corre Mas não alcança a bola É lateral Para os sem controle Bola tocada ali Voltando para Cabeção Cabeção Repõe a bola em jogo Vai o Cabeção Daquele Aquela Seriazinha Zero jogo Não tem nada Definido Aqui na arena Opa Ratão chegou forte Ali em cima De Almi E é falta E é falta Perigosa ali Para os sem controle Se cobrar A bola vai ser cobrada Ali Se preparando Para cobrar A falta Atenção Bola perigosa Bola perigosa ali Para os sem controle Se cobrar Val César Para cobrança Ele bate bem Atenção Bateu Para fora Muito distante Do gol E a bola Já está com o goleiro Davison Para botar em jogo A bola não para Galera Aqui na arena Júlio Simões Bola rolando ali Davison Tocada ali Para o Ratão Ratão Viaja a bola Atenção Vai Cabeção De De mão trocada ali Bota para fora É lateral Para os sem controle Vem o Fernando Vem o Fernando Aqui para a cobrança Fernando Procura O Del Del toca para Fernando Depois para o Del Ali Fernando Jogada Itali Gente do Del Bateu Ai nela O goleirão Cabeção Nesse momento A equipe Dos controlados Melhor no jogo Já chutou mais Do que os sem controle Que começou Com 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 o ritmo todo A bola tocada ali Para o Almir Mas a bola passa Sobra para o goleiro Davison Que não tem nenhuma pressa Os times estão sem pressa Para jogar Mas não tem nada Definido Galera Zero a zero Vai para a pênalti Já Jogo movimentado Entra ali o Marcos Na equipe Do sem controle Ai Marcos Já pega nela Marcos é habilidoso Mas chega Fernando Chegou aqui o William Mas não alcançou É lateral Para a equipe Do sem controle Bola recuada ali Para o goleiro Cabeção A bola tocada ali Cabeção Para colocar a bola Em jogo Lança a bola Em jogo Cabeção Perigoso ali Atenção Chegou Marcos Dividiu a bola ali Sobra para a equipe Dos controlados O William Briga mas não consegue Pegar Vai Del O William Fica de frente Para o gol Vai Léo É empurrado Léo É empurrado Léo Antes de Concluir a jogada A bola Vai ser cobrada A bola no jogo É o sem controle Bola lançada Bola lançada Para Valdemir Mas sem rumo Começa com o goleiro Davidson Davidson toca Para Gugu Gugu Gira o jogo ali Tenta jogar Com o Del Aí Gugu Recua a bola Para Davidson Uma bola perigosa Botou na fogueira ali E o Valdemir É perigoso É artilheiro Bola rolando ali O Gugu Gugu erra de novo Dois erros Que pode dar O contra-ataque Para a equipe Do A bola tocada César Tenta ali Um chuveirinho Para Valdemir Mas não consegue A bola chegar Aí a bola chega Chega aqui Rodolfo Pé dele Não toca Toca para Marcos Marcos briga ali O juizão está perto Atenção O que o juizão vai dar A bola tirada ali É escanteio Para a equipe Dos sem controle A bola vai viajar Dentro da área Galera A bola Vai o César Atenção Tira ali Atenção Sobrou Cabeça Deu penalidade máxima O juiz Pênalti Para a equipe Dos sem controle Gil Dark Ele entende Que Gil Dark Usou a mão Ele entende Que Gil Dark Usou a mão Você depois Você confere No M30 Se realmente Houve a mão Eu pra mim Ele Recua a mão E o juizão Da pênalti É o juizão Deu pênalti É pênalti Então nós vamos Filmar aqui O M30 Quem vai pra cobrança Vai ser o César Atenção César vai bater Vai bater o Bater o goleiro O jogador César Quero pegar aqui A filmagem de frente César vai bater Atenção Partiu César Bateu E Davison Cai nela Defesaça De Davison Vai pro M30 Galera É escanteio Para a equipe Dos sem controle Tem um Ratão Tá caído Lá dentro Da área Jogo parado ali Ratão Vai se levantar Bola Sentiu dores ali Vai o sem controle Preparado ali Pra cobrança De escanteio Galera É do M30 Aqui Zero para o sem controle Zero para os controlados Bola vai ser cruzada Lá dentro da área Marcos tentando ali Atenção Bateu Tira ali Outro escanteio Para a equipe Do sem controle Vai ser lançado Vai ser lançado Vai ser a cobrança De escanteio Autorizado Atenção Bateu Marcos Tira outra vez É escanteio É pressão Da equipe Do sem controle Vai ser cobrada De Marcos De novo Cabeceia ali Tirando É lateral Para a equipe Do sem controle E apita O juizão Final do primeiro tempo Sem controle Zero Controlado Zero Aqui na arena Trabalhamos com apoio De PV Arreios Galera O melhor arreio Da cidade Convida aí O PV Arreios Pega seu contato E encomenda teu arreio Para correr vaquejado Em toda a região Celaria Paulistinha O rei das selas Para montaria Na cidade de Cachoeirinha Pega esses contatos E faz sua encomenda Ali Final de jogo Zero para o sem controle Zero para A equipe dos controlados